Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sr. Biscoito e hoje aqui eu invadi o canal do Gibran pra falar com vocês um recado muito interessante, pera aí Ah tá, Galilora, ali é meu irmão, ele foi dar uma volta, o meu irmão tava ali, Galilora Então, hoje eu tô aqui com vocês pra jogar um joguinho bem massa chamado Pranking Point Exatamente, é um jogo muito legales, que você tem vários minigames assim, que a gente dá facada nas pessoas Brincadeirinha, galerinha, na verdade sou eu mesmo, galera, eu tô com um disfarce aqui muito legale Que eu sempre uso porque o Sr. Biscoito é muito top, então É, o vídeo de hoje é sobre o Breaking Point, um jogo bem legal, o Sr. Biscoito já explicou aí E bora pra próxima partida Mano, eu tava economizando aqui, tô com quase 400 Eu vou economizar na real pra ficar, pra ter uma animação de quando eu tiver sentado Porque é bem legal, olha só Mas eu acho que vai demorar muito pra conseguir, então talvez eu compre outras coisas Mas o próximo jogo já vai começar daqui a pouco, hein? Mano, eu sou muito pro nesse jogo, confia E o modo selecionado é Batata Quente Mano Tá com aquele vampirinho ali Let's go Ixi, faleceu Nossa, coitado do cara cadeirante Pra quem eu vou... Ih, coitado do cara, mano, faleceu Faleceu Mano, todo mundo tá morrendo Eu não vou morrer, não Foi pro Sr. Axolot Não, o cara matou o Bacon Não acredito Velho, esse lixo matou o meu querido amigo Bacon Não dá pra acreditar numa coisa dessas, cara E matou esse outro cara Que tava tentando vingar o Bacon, mano Bah Mano, esse cara, ele é muito lixo, cara Eu vou ter que matar ele, infelizmente Vou ter que focar nele, né? Fazer o quê? Quem mata beacons é lixo A não ser se for a última pessoa e não tem outra coisa que possa fazer Por favor, mata aquele cara ali Não, matou o cadeirante Bah, que horror Tá acontecendo coisas muito erradas aqui Não Ah, droga Mas pelo menos eu ainda continuo sendo o Sr. Biscoito Então vamos poder assistir a derrota daquele cara Vamos ver Mano, como é que esse cara botou uma figurinha de um gatinho no chat? Como? O quê? Tá, vamos ficar dançando aqui Lá, lá, lá Ó, o cara não ganhou, hein? Aí sim Bora, agora a gente vence, ó Vamos ver Eu tenho oito vitórias Será que eu... Meu Deus, tem um cara com 134 vitórias O cara é viciado Mas só não é mais viciado Que essas pessoas aqui, ó Dessa telinha Mano, olha esses caras Ah Uh, esse é legal, hein? São selecionadas duas pessoas E é eu e esse cara Vai virar... Vai ficar escuro Toma Faleceu Aí são selecionadas duas pessoas Então As pessoas têm que dar um tiro na outra Ah, não A pessoa botou Odeio esse modo Não, cara Não dá pra crer já Esse modo é bem massa Tome E é bem fácil Porque é tipo É só ficar mirando com o mouse na pessoa Que isso? A pessoa teleportou É só ficar mirando com o mouse na pessoa Então é bem fácil Vamos ver Essa menina calva Ou menino Sei lá Olha Os dois melhores O axolote E o bacon Vamos ver Axolote e o calvo Quem ganhou O axolote Mano É eu ir contra esse cara Toma Vai aqui Pra play Ah, não Não acredito Eu vou ter que ir contra o axolote Ah, velho Não tinha aparecido pra mim Mas beleza Tá beleza Tá aceitável Quem será que vai ganhar? Mano Eu aposto que vai ser o axolote Ele é muito bom É Pera Tem esse cara, velho Ele já deve ter um monte de vitória Não Ele só tem uma vitória Beleza Olha o bacon Tá, né Vamos ver com quantos créditos já tô Vamos ver alguma coisa que dê pra comprar Com 400 mil créditos Acessório Eita, não Vou comprar uma skin Depois Vou pedir pra votarem em mim Aê Já um monte de pessoa votou em mim Quem é? Ah, aquele Carinho ali Ah, velho Que droga Mano Aí sim, velho Vem um Um game mod trimassa Que é a dança das cadeiras Tipo, quando Falar pra parar Tu tem que subir numa cadeira Mas eu não Entro na cadeira Sabe por quê? Porque eu gosto de lutar Eu gosto de emoção Agora eu vou matar essa menina aqui Né Beleza Aí é só Ficar em tudo de boas Aí fica farmando pontos O que é bem legal Toma É muito legal Ficar farmando muito E eu já fico vendo quem é que vai ficar de fora Aí Eu já vou atrás daquela pessoa Aí quando ela menos espera Ela já vai de F Tá, mas agora Eu não consegui E vai ser essas duas pessoas ali Que vão no... Tá Vamos Bacon Você consegue? Ah Mataram o Bacon Triste F para o Bacon Bota nos... Galera Já aproveita e já comenta aí nos comentários Hashtag F Bacon Ah não Esse cara velho Ah mano Vê Axolot Axolot é mal pro play Aí Ferra Mas mesmo assim Eu tô torcendo pra Axolot ganhar Porque ele é legal Mas galera Me conta uma coisa Se eu for gravar Outro vídeo De Breaking Point Será que você... Eu veio com a mesma skin Do senhor Biscoito? Comenta aí também Vamos lá galera Agora é a batalha final Axolot com... Agora Esse cara despertou O senhor Kuki do mal Agora Ele vai sofrer Por ter matado o Axolot Mas tá Bora continuar jogando aqui Mano Por que que aquela pessoa odeia esse modo? É mal legalzinho Mas tá Por favor seja eu Ah velho Ficar assistindo essas pessoas É chato mano Legal é jogar mesmo Ali seu Quem será que vai vencer? Ai tá Já vingaram o Axolot Então tá bom Mano Só tomara que não fique Eu e o Axolot Afinal Vamos ver Vamos ver Ah velho Que tédio Não tá selecionando eu Nenhuma vez Cara Agora é... Não velho Não é possível Foi mal o senhor Axolot Sinto muito Cara Mas o senhor Mas o senhor Biscoito é melhor Que o Axolot Tá Que ele me matou Aquela hora Mas tá Mas eu Eu sou o melhor Agora é eu E o noob Toma Agora é só eu E aquela pessoa Eu acho que eu venço Hein Toma Venci Beleza Mais uma vitória Pra conta E estão com nove vitórias Ai sim galera Agora é a modo dupla Hein Tem que lutar continuamente Em paz Vamos esperar a nossa vez aqui Quando for Eu volto o vídeo Acho que na próxima É eu e meia dupla Certeza Sabia Não pera Eu tava tentando Matar a pessoa do meu time Não Vai Guia Me vinga Por favor Mano agora Nem mais É um jogo de competição É um jogo de vingança Parece Não O calvo Me matou Bora Fui foral Hein Não Já me mataram Meu Deus Agora É a batata Quente Ou cenoura fria Ao contrário Não sei porque eu disse isso Mas Tá né Ah Aquela menina Foi de F Não Vale Vale Seu Vai se lascar Que solote Mano Não tá indo a batata Pra aquela Pessoalinha Então Vou jogar a batata Lá Nem pra aquela Pessoalinha Vem lá Mano Essa guria Não pega Batata Nunca Meu Deus Não Galera É isso que acontece Quando Deixa um biscoito Assando no forno E depois Esquece que ele tá lá E depois Vai tirar Aí fica assim O biscoito Vambora Bora aqui Agora é Que isso Cara Agora é Eu e esse doido Aqui Ah Cara Eu sou muito ruim Agora é Pato Pato Gans Então Quem é A pessoa Vou botar Pra escolherem Eu Me Ah velho Não vai ser eu Ah Tá de sacanagem Me Me Não quero jogar Mano Não quero ficar parado Mesmo que eu perca Eu quero jogar Vai escolher eu Ah Não é eu Vai ser Lascar Eu Por Fa Favor Ah Cara Eu Por Favor Nem viu Que mandaram Um chat Mano Olha Esse Bacon Olha A skin Desse Bacon Que Sus Velho Meu Deus Por favor Eu O cara Tem a cara Do Bolo Agora Agora eu escolho Alguém É O calvo Vamos lá Vou jogar contra o calvo Let's go Balde Calvo Tome Agora é aquele gorila Mano Parece só meus braços Eu não tenho corpo Ou eu só tenho braço Eu Eu Por favor Carinha Aê Mano Vou jogar só em primeira pessoa Agora Menos Sendo horrível É Tá Eu perdi Mano Olha a posição que eu fiquei Velho Meu Deus Mano Eu acho que eu entendi Como é que bota aquele emojizinho Cat Coisinha Vamos ver Ah Não funciona Mano Triste Mas tá Bora Esse novo modo Aqui Que é Cada um escolhe Seu oponente É tipo Ah não Acho que foi o mesmo Mano Mentira Meu irmão Vamos lutar Meu irmão Agora eu Contra meu irmão Mano Meu Deus Agora Aquele cara Cheio de efeitos Muito Lomos Agora Quem é Aquela pessoa Meliola Vamos Menino Escolhe Nossa Velho Esse cara Tá segurando A cabeça Do meu irmão Meu Deus Legal Essa pessoa Parece ser Bem pró Vamos ver A batalha Épica Nossa Que legal Escolhe eu Escolhe eu Ah Não vai ser Eu Me Não foi Não foi Let's go Let's go Olha eu Esse cara aqui Vou dar um susto nele Hey bro Hey bro Claro Eu nunca ganho Mas Mano Acho que esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E Pera Deixa eu virar É o normal Pra fazer a primeira direção Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o like E se inscreva no canal Pra mais vídeos top como esse E Falou E Falou E aí